Olá, meninas! Tudo bem com vocês nas suas casinhas? E os seguidores estão também nas suas casinhas? É o seguinte, eu estava pensando aqui num filme chamado Marcado para Morrer. Eu descobri quem é que está Marcado. Não é nem o bandido, nem o mocinho, é o velho. Vocês pensaram nisso? É verdade, eles estão atirando direto na gente, né? É, os velhos vão morrer mesmo, tudo bem, vão morrendo logo. Se eles tivessem pensado um pouquinho mais, eles não precisavam nem mexer na aposentadoria. Porque aí os velhos morrem e vai sobrar dinheiro. E eu fico pensando que a gente virou, assim, matéria-prima para a indústria, para a indústria poder ir para a frente. Nós somos carne de canhão. Ah, meu Deus do céu, Sônia! Pelo amor de Deus! Eu estou vendo que muita gente jovem morreu também, né? A maior parte é de jovens em Nova York. Os infectados são mais jovens, bem mais jovens até, infelizmente. Pega mais em velho como qualquer outra doença. Não é esse vírus, é qualquer outra doença. Vai pegar na gente, que lógico, a gente já está mais velho, está mais frágil, tem mais doença. Só que a gente morre, né? Não é porque a gente está mais perto da morte, que a gente tem mais passado que futuro, que a gente tem que morrer. A gente vai morrer de que eu tenho alguma coisa. Agora, não será, não, porque eu tenho 20 anos. Infelizmente, não é. Seria até bom, né? Que, assim, os filhos da gente estavam livres, né? Mas não é. Eu acho isso um preconceito absurdo. Isso, porque parece que a gente está... É uma falta de entendimento, porque eles não perceberam, o mundo inteiro percebeu, que o jovem pega o vírus indo trabalhar, e passa para o velho, e passa para outro, e para outro. Não é só para o velho. Passa para quem ele estiver perto. Ele passa com os filhos, ele passa para a mulher. Não é só para o velho. Agora, acontece que o velho está mais propenso. Não é só nessa época que o velho é grupo de risco. O velho é grupo de risco. Qualquer. Porque ele está mais perto do fim. A gente... O que eu falei agora... Eu não quero morrer no bolo. E agora eu vi uma notícia que o vírus vem da rua para dentro de casa. Bom, eu estou no fundo do prédio. Não tem rua atrás de mim. Será que vai entrar aqui esse vírus? Você ficar quieta em casa, não entrar ninguém aí, não entra o vírus. A higiene é essencial. Esse negócio de lavar a mão, deixa a pele da mão tão seca. Eu posto um creminho. Acho que um creminho também pode vedar os meus poros. Não sei. Também não sei. Tem muita coisa que a gente não sabe. Agora, eu pedi à minha diarista que não viesse. Porque ela mora longe. Ela pega trem, ela pega metrô. Ela não sabia até aqui. Então, acho melhor ela ficar na casa dela. A gente continua pagando como sempre. Não vai dar nenhum prejuízo. E é isso. Eu tenho falado muito com um monte de gente que me telefona. Eu telefono para outro. E a gente conversa maluca. Vocês se lembram daquele meu... Eu te contei, né, Sônia? Daquele meu amigo lá do... Que morava naquele casarão da Paulista, que foi a última de se ocupar agora. Que a Lucinha mexeu nas coisas dele. Ele tomava banho com bucha de cozinha. É. E ele não é moço pobre, não. Ele até... Naquele casarão lá que a prefeitura tombou. Só que ele morreu. Será que foi disso? O que você acha, Gilda? Não, né? Que ele morreu de paz. Não, acho que não. Ele morreu porque estava na hora de morrer, igual a qualquer um. Mas não foi... Eu acho assim, esse negócio de morrer de vírus. Outro dia eu estava vendo uma dessas tantas áudios que a gente ouve. Tem uns que são engraçadíssimos. E era... Ah, não. Acho que foi hoje, de manhã, né? Que alguém falou assim... Ah, eu não quero morrer agora, não. Com aquele cemitério cheio. Não vai dar nem tempo. Ah, é. É aquela expressão, morrer no bolo. Morrer no bolo. Eu quero uma coisa elitizada. Não, a gente quer morrer só assim. Com pompa e circunstância. Não, a gente pode fazer... Acho que é uma boa lembrança que eu tive agora. O dia que eu morrer, que eu não sei se eu vou morrer, porque não está programado. Mas eu acho que seria legal fazer uma daquelas bandas de New Orleans. Sabe? Aquelas musiquinhas assim, no cemitério. Era interessante. Alegre, não fica? De repente, verificar aquele enterro, igual o enterro da minha mãe, que o pessoal cantava a concheta no túmulo, né? Foi o... Foi, eu imagino quem estava passando do lado de fora do cemitério, que o túmulo é bem perto da porta da... Ali, da finida. Imagina quem ia vir... Querida concheta, todos os netos, né? Que eram nove, mas os amigos... Eram não, são. Mas aquilo foi hilário. Eu também acho que uma banda de New Orleans é um negócio bacana, né? Eu acho que é uma ideia. É, mas não é um pouco americano demais? Tá bom, então eu toco pelo Zeca Pagodinho, se quiser. Melhor, bem melhor. Eu já disse que eu não vou morrer, pronto. É, eu também não. Deixo a minha vaga para quem quiser. Ui! Alô? Não é a caixa de... Para mim, é? Não. Alô? Ela é louca, ela tem. Se liga depois que eu estou gravando. Eu agora vou botar, igual tem nos estúdios, o Rogério ainda falou para mim, meu filho, né? Mamãe, bota uma plaquinha aqui. Gravando, igual tem nos estúdios. On air! É. Chique demais. Bom, gente, nós estamos fazendo essa experiência para ver se está dando certo a nossa gravação. Esperamos que sim, vamos ver o resultado. E vamos nos despedindo por aqui, com toda a alegria de viver, a esperança de que isso passe logo. E não se esqueçam que o velho é muito difícil de matar, viu? O velho tem saúde, o velho tem gana, tem força, tem alegria de viver. Não é fácil abater um velho, não, viu, governo? Tchau, gente. Beijo. Obrigada. Beijos. Beijos. Beijos.